Olá rapaziada, beleza? Lume aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E chegou finalmente a classe do Paladino, e eu quero conversar um pouco com vocês a respeito da classe, porque era uma classe que eu queria muito, quero muito virar, e eu virei ela, né, tipo, consegui virar o Paladino. E talvez, eu vou estar gravando esse vídeo, muito provavelmente no dia que eu virar, porque eu quero passar minhas primeiras impressões, assim, daquela mudança, tá ligado? Porque o que acontece, cara? Você, quando vira, né, o Paladino, você perde muita coisa. Nossa, cara, eu virei Paladino, e tudo que eu tinha, meio que, não serve pra mais nada, tá ligado? Tipo, eu vou ter que mudar todos os meus equipamentos, eu não tinha escudo, eu vou ter que, tipo, fazer um escudo agora, porque o Paladino usa escudo, né, ele usa lança de uma mão, então, tipo, a mudança tá bem cabulosa, tá ligado? Então, eu quero passar meio que minha visão de como tá sendo essa mudança pro Paladino, que valeu a pena, eu transferi pro Paladino, porque eu era Lorde, e começando, cara, o dano do Lorde, comparado ao do Paladino, eu tô sentindo que o Paladino, ele tá muito mais rápido, assim, o DPS dele, porque eu demorava muito pra ficar castando, né, eu usava, eu usava equipamento de Lorde, eu usava essa arma aqui, ó, a Pilares, e eu gostava dela, eu usava vários itens, né, pra poder mudar o cooldown variável e tal, mas não era tão efetivo assim, eu lembro, eu sinto que eu demorava muito pra poder matar os inimigos, tá ligado? Tipo, não era tão eficiente, até quando você acertava ali, doía muito, mas demorava muito pra sair, sabe, assim, tipo, o ataque. Então, com a Sacrifício, utilizando a Lança Rua Azul, eu sinto que o meu ataque tá muito mais rápido, porque é uma build rápida, de ataque básico, utilizando o Sacrifício, e você não precisa mais depender tanto dos elementais, né, da parte de elemental, da parte de variação de tamanho, a racial, porque é uma classe que bate com dano fixo, então você só utiliza mesmo o teu HP máximo, e eu tô utilizando a Mosca Caçadora na arma também, pra poder fazer a recuperação da minha vida. Eu já tinha algumas Mosca Caçadora aqui, então eu coloquei elas, pra aumentar o dano, e recuperar a HP batendo, então ficou bem legal. O escudo eu não consegui craftar ainda, mas eu já sei o escudo que eu vou craftar, os equipamentos também, eu vou trocar todos pro Goibine. Eu tô preparando, né, pra poder pegar todos os materiais necessários pra poder fazer essa troca. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, os equipamentos que eu tô planejando fazer. No caso, é esse escudo aqui, ó, o Arauto Sagrado, que vai me dar vitalidade, que eu uso pra poder bater. Defesa Mágica, que é um dos pontos fracos do Paladino, ele toma muito dano mágico, então é bom defesa mágica nele. PV máximo, né, tipo, ele dá muito PV, ó, PV base alto também, bastante defesa. Ele tem PV máximo no Refino 10, ó, aumento de cura recebido no 15, tá vendo? Então, tipo, a fé é mais efetiva, se não me engano, a fé, ela me dá mais vitalidade na build. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Então, tipo, é uma build bem tank, mano, tipo, bem interessante, ó, a fé aqui, ó. Olha lá, ela dá PV máximo, tá vendo? Então, aumenta a efetividade dessa skill. Eu tô utilizando essas habilidades aqui, ó, né, tipo, antes de mais nada. Com essas habilidades que eu tô utilizando, ó. Eu coloquei aqui o golpe fulminante, impacto explosivo, ataque fatal, não coloquei perícia com espada, coloquei aumento de recuperação de vida, provocar 10, vigor 10. Aqui na segunda classe, eu coloquei montaria, né, tipo, pra poder andar mais rápido, né, proteção, proteção aí que gera ódio, né, isso aqui é legal. É, punição divina, punição divina é o que sobrou, tá ligado? Não, tipo, eu não ia colocar nada aqui, mas sobrou ponto, aí eu coloquei fé, não, desculpa, a punição divina foi porque era requisito de alguma skill, se não me engano, era de proteção. Era de proteção e de... A coisa aqui, o fortitude. E alguma skill aqui embaixo, tá ligado? Ele era necessário, aí eu tive que botar. Coloquei isso daqui, coloquei bloqueio, fé, divina providência. Bloqueio que é bom, infelizmente não deu pra colocar no 10, né, tipo, faltou pontinho aqui. Perícia com lança, né, tipo, muito importante. Aqui eu coloquei rapidez com lança, porque ataque, velocidade de ataque, crítico, tipo, cara, é o que você vai usar muito nessa build. É velocidade de ataque e crítico. O sacrifício de uma tier, né, que é o principal dessa build. Eu coloquei também o escudo refletor, que é muito bom, muito bom mesmo, porque você vai refletir o dano que você toma, o dano físico que você toma. É bem legal. Aura sagrada também, que é muito boa pra poder reduzir o dano que você toma. A fortitude, que aumenta o teu PV máximo, tá? Tipo, isso aqui é bem legal, mano, muito forte. E no mais é isso, escudo refletor, já falei. Tá, tipo, é essa build que eu deixei aqui. E eu tô gostando dela, cara, tipo, ela é uma build rápida, ela mata bem rápido. Eu tô utilizando esses atributos aqui, ó. Você vai focar em vitalidade, né, tentar colocar o máximo. Agilidade pra bater rápido. E sorte pra poder critar. Já na parte de equipamento, como eu disse pra vocês, o meu equipamento tava tudo voltado pra espiral. Então eu vou ter que trocar bastante coisa aqui, por exemplo, eu vou trocar pro set Goibine. E vou trocar os acessórios pra um acessório que dá vitalidade. A única coisa que eu vou deixar no meu acessório é a Muca, tá? Mas, por exemplo, o Louva-A-Deus não serve pra nada. Então é uma carta que eu tenho que trocar. É uma carta que eu vou substituir pela Cobold. Cobold que é uma carta que dá crítico, né? Então, tipo, é mais voltada pro crítico essa build. Então eu quero pegar os críticos do Cobold aqui. É uma carta que eu vou usar bastante. Eu só tenho uma dela, então, tipo, né? Clopei. Uma outra carta que eu tô utilizando também, que eu vou deixar, é a Verite, que dá PV máximo. Aqui na capa eu tô utilizando Eclipse, porque dá vitalidade também. E no Refino 10, né, você ganha PV máximo. Então, tipo, muito bom. Aqui na armadura eu tô usando Peco-Peco. Ah, deixa eu ver. Aqui na bagzinha eu tô utilizando Marionete Deviling com Marionete Besouro Ladrão. No capacete eu tô com duas câimbras, mas eu quero trocar, cara. Tipo, eu tô pensando em colocar uma coisa. Tipo essa daqui, ó. A Lei Biomai, tá ligado? Eu acho que compensa muito mais. Assim que eu conseguir mais uma dela, eu vou e faço substituição geral, tá ligado? Vou botar a Lei Biomai na cabeça. Aqui na boca eu tô utilizando Marionete de Angeling, né? Que dá bastante PV também. Aqui também na face eu tô utilizando Marionete Goblin. Mas é porque eu não tinha nada mais pra colocar aqui. Tipo, é o que eu tô usando. E quanto aos equipamentos, que eu vou ter que trocar tudo, né, cara? Eu tô farmando essa escama. E sem essa escama eu não consigo fazer eles. Então, tipo, é esse escudo que eu vou usar. Esse escudo aqui é muito bom. E vou colocar o set de Goibine, cara. Tipo, o set de Goibine que vai ser o A+. Assim, tá ligado? Tipo, pra poder ganhar vitalidade pra caramba. Eu vou ganhar muito PV. Então eu vou fazer o set completo de Goibine. Pra ficar, tipo, delícia aqui no Paladino, tá ligado? Vou ganhar o conjunto dele, tá ligado? Muito bom, cara. O set de Goibine. É o melhor, né, pro sacrifício. O que deu uma pegada, quando eu troquei de classe, foi as Veros, mano. As Veros faltou, tá ligado? Tipo, nossa, faltou muito. Porque eu queria muito o sacrifício de Martyr 10. No Veros aqui, no vermelho. Mas eu não consegui, cara. Então, tipo, você consegue ver, né, o set recomendado aqui pra sacrifício de Martyr. Infelizmente, eu não consegui, tá? Tipo, pegar o recomendado. Mas eu consegui dois muito bons. Que é o valentão e o sacrifício. Mas esse módulo de gerenciamento de impulso aqui, que é da velocidade de ataque, é muito roubado, tá? Tipo, porque ele pega bem o que você faz. Que ele fica dando ataque básico. E aumentando a sua velocidade de ataque é muito bom. A reversão também é o aumento de dano, né? Tem efeito de status, porque o sacrifício não tem efeito de status. Então, tipo, é bem legal também, bem forte. Mas eu não consegui, cara. Tipo, mesmo com a ajuda... Da lojinha, né, da Huawei, eu não consegui fazer a boa no evento aqui, né? Esse evento aqui tá uma delícia, cara. Então, tipo, caso vocês forem gastar nesse evento pra poder conseguir as recompensas aqui, que eu recomendo bastante, caso vocês forem gastar aqui nesse evento, vocês utilizarem a Huawei. Porque com a Huawei, vocês vão ter muito, mas muito benefício aqui, mano. Porque vocês vão gastar e vão conseguir cashback. Então, quando eu gastei, eu coloquei com o cashback. Porque sem cashback não vale a pena, tá lendo? Tipo, você vai gastar e vai gastar, tipo, no seco. Então, qualquer cashzinho que você for colocar no jogo, você aí que gosta de gastar, que gosta de mandar aquele cashzão, né, mano? Tipo, ah, eu vou precisar de uns Nian pra poder fazer um evento, trabalhar um evento. Cara, dica do pai, mano. Pai de Huawei, cara. Eu sempre tenho cuponzinho aqui da Huawei, tá? Tipo, eu sempre lanço aqui, ó, uns cuponzinhos pra poder catar uns Nian. Eu gosto muito de trabalhar com a Huawei por causa disso. Porque a Huawei, ela me dá cashback quando eu gasto. Então, não deixa de criar sua continha. Eu passo aqui na descrição do vídeo pra vocês aprenderem a utilizar a Huawei. Porque sem a Huawei, cara, tipo, o cash sai muito, mas muito caro, tá ligado? Então, sempre que você for caixar, vai de Huawei, cara. Baixa o jogo pela Huawei. Vai no teu celular aí. Baixa a AppGallery. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a AppGallery pra vocês poderem baixar. Vocês vão instalar o Ragnarok Origin pela AppGallery. Pra poder caixar também, não esqueça. Tem que baixar o HMS Core, tá? Tipo, é muito importante instalar o HMS Core também. Pra poder fazer a cashizada, né? E usa, cria a conta. Usa a AppGallery, cara. Porque pode ter certeza que tudo volta pra te ajudar, cara. É só benefício pra sua conta. Você não vai ter dor de cabeça, cara, na hora de caixar no Ragnarokzinho. Então, eu coloquei uns Nian aqui, ó. Obrigado a Huawei AppGallery aí, ó. Por financiar esse desconto. Tem eles. Eu não conseguiria esse descontinho, cara. Então, sempre que eu vou colocar um Nianzinho, cara, eu vou com eles. Porque compensa demais pra poder fortalecer. E nesse evento aqui, nossa. Como eles me ajudaram, viu? Ajudaram muito, mano. Então, obrigado aí, Huawei. Por fazer a felicidade desse paladino. Porque senão esse paladino ia ficar triste, tá? Tipo, muito triste. Então, eu tô farmando ainda pro meu paladino. Eu tô aqui tentando pegar as escamas. Falta muito material ainda pra poder conseguir craftar, né? Tipo, eu tô com 208 aqui, ó. Desse escama afiada. Então, eu tô no farm, cara. Tipo, até eu conseguir deixar meu paladino bonitinho. Aí, eu trago pra vocês. Vocês poderem ver como que ficou o paladino. Eu aproveito que eu dou uma farmada aqui também, né? E o dano dele tá legal, mano. Tipo, tá bem mais rápido que o espiral, sabe? Tipo, o espiral, eu tinha que dar uns 2, 3 pra poder matar aqui, ó. O paladino aqui de sacrifício dá 2 tapas. O bicho já roda. E eu deixei o alto dele assim, ó. Ó, o alto dele, ó. Eu coloquei os escudos, né? Aí tá o sacrifício. Tá a velocidade da lança. Eu deixei todos os buffs também. Então, tipo, assim que ele começa, ele já manda os ataques em sacrifício, tá ligado? Não tem muita frescura não, ó. Já leva os bichos tudo. Então, tá delicinha ficar farmando com ele. Eu tô aqui pegando as escamas pra poder tentar upar e melhorar meus equipamentos. Assim que eu tiver tudo bonitinho, eu trago mais um vídeo pra vocês. Beleza? Então, não esquece, hein, rapaziada. Vai cachar. Não. Não vacila, mano. Vai de Huawei. E eu vou até pegar aqui mais uns... Faço uma moedinha aqui, ó. Um diamante. Eu tenho uns nian aqui também, ó. Dá pra pegar aqui com desconto, ó. Ah, foi os nian que eu coloquei, né? Aí, ó. Já ganha o cashback, já bota no jogo. Deixa eu ir na lojinha aqui, ó. Não, desculpa. É, máquina do emoji. Vamos lançar aqui a fezinha aqui, ó. Quem sabe a gente cata alguma coisa, né? Aqui pro vídeo, ó. Vamos ver. Olha, eu ganhei uma garrafa. Ah, olha que maneiro. O peque da garrafa. Garrafa deriva. Que maneiro, mano. Olha lá. Pô, hein. Foquinha. Beleza. Nada, né? Mandar mais um. Vamos ver. Também não pegou, ó. Mas tá bom, né? É isso, então. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que, da próxima vez que vocês forem fazer a fezinha aí no jogo, vocês vão de Huawei, cara. Porque ajuda demais a upar a conta. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou. E aí E aí